Chegou lá, chegou lá, me achando ali, eu te deixo, o meu amigo que tô lá a ti, que é dificulta, chegou lá, achamos aqui Ah, por que eu te vejo, em mim, nunca vou desistir, o meu amigo que tô lá a ti, que é dificulta, chegou lá a ti Ah, por que eu te vejo, em mim, nunca vou desistir, o meu amigo que tô lá a ti, que é dificulta, chegou lá a ti Ah, por que eu te vejo, em mim, nunca vou desistir, o meu amigo que tô lá a ti, que é dificulta, chegou lá a ti Ah, por que eu te vejo, em mim, nunca vou desistir, o meu amigo que tô lá a ti, que é dificulta, chegou lá a ti, que é dificulta, chegou lá a ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL